Se eu te quero, você não me quer Coração parte do amor e faz sofrer Toda vez que olho pra você passar Sorriso na cara, mas a alma a chorar Você me ignora, finge que não vê Mas cada vez que entro, é você que eu sei Fecho os olhos e imagino o seu olhar Mais na frente do mundo, vou tentar disfarçar Então eu fingo que não te quero Sorriso no rosto, mas o peito em desespero Brinco de ser forte, faço a linha Mas no fundo eu sei você é minha Então eu fingo que não te quero Sorriso no rosto, mas o peito em desespero Brinco de ser forte, faço a linha Mas no fundo eu sei você é minha O nosso jogo é assim tão complicado Você se afasta, mas ainda sou seu lado Cada frase que escuto, uma dor no coração Mas se você não me quer, eu mudo a canção Vem, fala, curta, enquanto te sonho Mas fico só olhando em silêncio e em sonho No meio da festa, minha mente tá Perdido em você, mas preciso disfarçar Então eu fingo que não te quero Sorriso no rosto, mas o peito em desespero Brinco de ser forte, faço a linha Mas no fundo eu sei você é minha E se um dia você olhar pra mim Ver o que passou e dizer que sim Vou deixar a máscara cair sem hesitar Porque na verdade só quero te amar Se eu te quero, você não me quer Mas hoje eu decido viver o meu ser Fingir que não quero pode ser a solução Mas no fundo meu amor é a verdadeira razão Então eu fingo que não te quero Sorriso no rosto, mas o peito em desespero Brinco de ser forte, faço a linha Mas no fundo eu sei você é minha